Boa tarde pessoal, bora animar mais uma aulinha hoje. Gente, hoje vamos pintar rosas. Já adiantei essas duas aqui. A mesma cor que foi essas, eu vou fazer essas duas de cá, tá? Bora animar pessoal. Ó, vou chegar um pouquinho a taba pra lá, pra dar pra vocês verem melhor, ó. Aí nós vamos pintar essas duas de cá, tá? Bora animar gente. Aí pessoal, vamos fazer das mesmas cores que eu usei. Eu usei o... Eu usei o rosa bebê. Ó, vou separando as cores já. Ó, rosa bebê. Eu usei um pouquinho da púrpura. Ó, púrpura. Tô deixando aqui. E eu usei um pouquinho também de rosa chá. Ó. Um pouquinho de rosa chá. E usei um pouquinho de branco. Tá? Essas é as cores que eu usei na rosa, tá? Então bora animar? Vamos fazer nossa rosa também? Vamos fazer gente? Aí pessoal, o que que eu usei? Ó, eu gosto dessa broxinha de maquiagem. Ó, vou usar ela. Ó, essa broxinha tá até velha, gente. Eu gosto dela pra fazer sombreado. Eu vou usar, gente, uma cor bem clarinha, tá? Vou usar uma cor bem clarinha. Vou usar, gente, esse amarelo bebê, tá? Vou colocar aqui um pouquinho no píris. Ó, tá aqui no píris. Vou colocar uma gotinha de diluente, gente, pra tinta ficar bem levinha. Coloquei duas gotinhas de diluente. Ó, faz uma misturinha. Faz uma misturinha e vou fazer passando aqui, gente, ó. Vamos fazer essa rosa com umas cores bem leves. Vamos fazer o sombreado bem levinho, bem clarinho. Vem com a broxinha de maquiagem, fazendo um sombreadinho. Ó. Pode ser também, depois que pintar as rosas também, aí vocês fazem um sombreadinho. Essas de cá, gente, essas rosas de cá, eu nem fiz sombreado. Depois que tiver sequinha, que eu vou vir fazendo um sombreado com o amarelinho bebê. Bem, bem de levinho, tá? Ó. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Ó, essas rosas é fácil de fazer, tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Ó, pouquinho do sépia. Vou usar um pincelzinho mais fininho aqui. Ó, tô com um pincelzinho mais fininho. Pincelzinho da Castelo, número 6. Aí, eu venho aqui, gente, nesses cantinhos, ó. Vem nos cantinhos, dando umas pinceladinhas assim, ó. Vem aqui, ó, nos cantinhos. Em alguns cantinhos, dando umas pinceladas. Ó, vem nos cantinhos. Aqui, vem também, dando umas pinceladinhas. Dando uma misturada com esse amarelo bebê. Vai pegando mais um pouquinho. Vem aqui, ó. Ó, fazendo, dando uma profundidade aqui. Vai misturando. Aqui também, nos cantinhos, ó. Dá umas pinceladinhas. Vai misturando. Aí, ó. Ó. Pronto, gente, chega de sépia Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho mais largo Vou pegar o pincel da Castelo Número 12 Esse pincelzinho aqui, ó Ele é bom pra preencher, né? As rosas O que eu vou fazer, gente? Eu vou usar o amarelinho, o rosa bebê Vou usar o rosa bebê Vou colocar umas gotinhas de diluente aqui no pratinho, gente Coloquei umas três gotas, ó Tá dando pra ver? Eu coloquei umas três gotinhas aqui Vou molhando o pincel lá no diluente E vou molhando o pincel aqui no rosa bebê, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui Vou preencher toda a rosa com rosa bebê A tinta tá molinha, viu, gente? Mas pra pintura ficar bem suave Nós vamos molhando o pincel ali no diluente Ó Eu quero ela mais clarinha Pode preencher tudo, viu, gente? Vem aqui, ó Pode preencher Vem preenchendo Essa rosa é uma rosa fácil, viu, gente? Não é difícil Aqui, gente, ó Pode preencher também, ó Ó Preenche as pétalas Todas as pétalas com rosa bebê Ó Por que eu não coloquei aqui? Porque aqui, gente, é o meu linda rosa Aí nós vamos jogar uma cor mais escura Vou vir com púrpura Troquei de pincel, viu? Peguei o pincelzinho da Castelo, número 10 Aí, ó O que eu vou fazer? Vou preencher aqui com púrpura Ó Um pouquinho do púrpura Eu venho aqui, gente, ó No meu linda rosa Dou uma espalhadinha nessa tinta Ó Tá? Então, espalhada Aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um púrpura Vou lavar o pincel E vou usar essa tinta Vou usar essa aqui, ó Rosa chá agora Agora eu venho com a rosa chá Dando uma escurecidinha Rosa chá Rosa chá Vou pôr mais umas gotinhas de diluente aqui no pratinho Porque eu vou molhando aqui, ó Misturando rosa chá aqui no diluente Pra tinta ficar bem levinha Bem suave E vou vir aqui, ó Dando uma escurecida aqui, ó Vai escurecendo ela, ó Passa aqui e vai puxando, ó Vai passando e vai puxando, ó Nós vamos escurecer ela agora, ó Vem aqui, ó Dá uma espalhadinha Vamos escurecendo essa rosa, gente Ó Vem aqui, ó Vai passando o rosa chá Aqui também Vai passando o rosa chá Ó Vem contornando e puxando Ó Pode dar uma escurecida Gente, não tampa tudo o rosa bebê, tá? Sempre deixa um pouquinho Pra ir escurecendo Depois mais com um pouquinho do púrpura Não tampa tudo o rosa bebê E vamos agora usar um pouquinho do púrpura Pra nós dar uma escurecida nela O que que nós vai fazer? Nós vamos aqui com um pouquinho Do rosa do púrpura E vem aqui por baixo Aqui, ó Onde passou esse rosa chá Ó Onde nós foi com o rosa chá Nós vai vir com um pouquinho do púrpura, ó Ó Vem pra dar uma escurecida Pega no cantinho do pincel E vem, ó Peguei mais um pouquinho No cantinho do pincel O púrpura E agora aqui, ó Vamos escurecendo, ó Ó Vem aqui, ó Tá? Ó Ó Vamos escurecendo essas pétalas, ó Ó Vem escurecendo Ó Vem aqui por baixo Aqui, ó Vem aqui, ó Por baixo Vem aqui por baixo Ó Vão dando uma escurecida nessas pétalas, ó Ó Pouquinho, tá, gente? Não precisa ser muita Ó Aqui 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 também, ó Dá uma escurecida Essa rosa, gente Ela vai ficar um pouquinho mais escura Do que essa Essa aqui eu vou deixá-la um pouquinho mais clara Porque essa aqui tá por baixo, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais escura Ó Joguei mais um pouquinho do púrpura Agora o que que eu vou fazer, gente? Eu vou usar o branco Pra dar uma clareada nessa rosa Vamos clarear ela com um pouquinho de branco Ó Um pouquinho do branco Ó Tinta branca Vou vim com esse pincel Número 10 da Castelli Ele é bom pra fazer isso Ó A tinta já tá bem molinha Gente, agora o que que eu vou fazer, ó Vamos clarear essa rosa E fazer as pétalas dela O que que eu vou fazer? Eu vou vim aqui, gente, ó Vim aqui Ó E dá umas pinceladas, ó Pega mais um pouquinho de branco E vem aqui Mais um pouquinho de branco Ó Pega no cantinho do pincel E vem contornando a rosa E puxando, ó Vem aqui, gente, ó Mais um pouquinho de branco E vem Puxando Aqui também, ó Aqui, pessoal Eu vou vim aqui, ó Ó Vem e dá umas pinceladas Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê Um pincelzinho menor Vou usar um pincelzinho menor Pra fazer Essas pétalas aqui Tô com o rosa bebê E o pincelzinho menor Número 6 Da castelo Vou vim aqui, ó Preenchendo, ó Preenche aqui, ó Preenche aqui com o rosa bebê Preenche aqui também, ó Vem com o rosa bebê Contornando, ó Agora eu pego um pouquinho do branco Vou usar um pouquinho do branco E vou vim terminando de fazer essa pétala, ó Com o mesmo pincel Eu venho aqui, ó Mesmo pincel Vou vim aqui, ó Vem E puxo, ó Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro Vou usar um pouquinho do amarelo ouro Pra fazer essas coisadinhas aqui, ó A sementinha da rosa Amarelo ouro Pincel número 0 Fazendo a sementinha da rosa Aqui, pessoal, eu vou ter que fazer mais um pouquinho de pétala Vou usar esse pincel número 6 da Castelo E a tinta branca Eu vou vim aqui, ó Fazendo mais umas pétalas aqui, ó Agora, gente, vamos fazer essa outra rosa Nós vamos preencher ela também Com rosa bebê Vou usar essa broxinha de maquiagem Vou usar a broxinha de maquiagem Já tá velhinha Eu gosto dela, gente Ó Rosa bebê Vou jogar aqui um pouquinho do... Umas gotinhas de diluente Essa tinta tá boa, viu, gente? Mas eu coloquei umas duas gotinhas de diluente Pra ela ficar bem mais levinha Bem mais ralinha, tá? Ó Vou preencher Joguei mais tinta aqui no pratinho, gente, ó Jogar mais umas gotinhas de diluente Ó Aqui eu vou preencher tudo a rosa, gente Com rosa bebê, tá? Ó Pode preencher E... E... Vamos lá. Peguei mais um pouquinho de rosa bebê. Ó, vai preenchendo. Gente, já preenchi toda a rosa com rosa bebê. Agora eu vou usar o pincel número 10 da Castelo. E vou vir escurecendo essa rosa. Vou vir com rosa chá. Um pouquinho do rosa chá. Eu venho aqui, gente, ó. Pego do ladinho do pincel. E vamos aqui escurecendo essa rosa, ó. Vamos escurecendo ela. Ela vai ficar um pouco mais clara, tá, gente? De que a outra, ela tá por cima, tá? Ó, dá umas pinceladas. Escurecendo um pouco a pétala. Vem aqui, ó. E vai puxando. Vem por baixo dessa pétala e puxa, ó. Vem por baixo dessa pétala e puxa. Aqui, ó, também, ó. Vem dando uma escurecida nessas pétalas. Ó. Aqui também. Vamos dar uma escurecida. Depois nós vamos clarear elas. Aqui, gente, ó. Vem também. Dá uma contornada. Dá uma espincelada. Aqui, ó, também. Vamos escurecendo um pouco essas pétalas. Aqui também, gente. Vamos passar um pouquinho do rosa chá. Ó. Tá vendo? Dá uma espincelada com o rosa chá. Agora eu venho com um pouquinho do púrpura. No cantinho do pincel, um pouquinho do púrpura. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em volta do copinho da rosa. Ó. Vem aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora, vamos começar a escurecer ela, ó. Vou jogar menos púrpura, tá? Ó. Menos púrpura. Aqui, ó. Mais um pouquinho também. Só que eu vou usar menos, tá, gente? Ó. Vamos escurecendo as pétalas de um ladinho. Depois nós clareia do outro lado. Vem escurecendo. Ó. Ó. Vem, dá uma escurecida. Ó. Aqui também. Aqui. Vem, ó. Vamos dando uma escurecida nessas pétalas, ó. Um pouquinho. Ó. Vem, ó. E puxa, ó. Agora aqui, ó. Por baixo dessa pétala, nós damos uma escurecidinha, ó. Aqui vai ser uma pétala. Aí nós vem no copinho da rosa e puxa. Aqui também, ó. Ó. Escureça um pouquinho. Ó. Ó. E puxa, ó. Tá? Não cobre tudo, tá, gente? Pra dar uma certa claridade aqui. Agora eu venho aqui, ó. Faz aqui, ó. No fundo da rosa. Ó. E dá uma escurecida aqui, ó. Ó. Dá uns misturadinhos. Ali fica mais escurecidinha, ó. Ó. Escurece. E puxa, ó. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o branco pra dar uma claridade nessa rosa e fazendo as pétalas, que é o fundo já tá pronto. Agora nós vamos fazer as pétalas dela. As pétalas, gente, eu vou usar o branco. Eu vou dar uma claridade nessa rosa. Eu quero ela mais clarinha. Ela tá bem na frente. Tô usando o branco e o pincel número 10 da castela, ó. Pega de um ladinho. Bastante tinta branca. E vou começar aqui, ó. Nas pétalas, ó. Vem aqui. Vem aqui, ó. E dou uma puxada nessa tinta, ó. Não cobre tudo, tá, gente? Vem aqui, ó. E dou umas pinceladas, ó. Vem, ó. Não cobre tudo. Vem aqui também, ó. Aqui, ó. Viu? E dá umas pinceladas, ó. Vem com branquinho, ó. Não cobre tudo. Aqui também. Vem do lado da pétala, ó. E dá umas pinceladas. Vem aqui, ó. Nesse copinho da rosa, ó. E dá umas pinceladas também, ó. Pra cima. Não cobre tudo, tá, gente? Viu? Essa rosa vai ficar um pouquinho mais clara do que essa outra. Essa outra tá por baixo. Aqui, ó. A pétala, ó. Tá? E puxa, ó. Agora vem com branco aqui, ó. Ó. Vem com branquinho. E vem fazendo as pétalas, ó. 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 Agora vem com branco aqui. Ó. 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 Vem com o pincelzinho mais fino e vou pôr um pouquinho de rosa bebê lá. Um pouquinho de rosa bebê. Vocês vêm com o cantinho do pincel. Ó. Número 6 é castelo. Vocês vêm aqui, ó. Um pouquinho do rosa bebê. Misturando com esse branco. Ó. 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 E dá uma misturadinha com o branco. Mais um pouquinho do branco aqui embaixo. Ó. 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 Agora eu pego o pincel número zero da Castelo. Não. Esse é o da Tigre, gente. Né? Da Castelo, não. Esse é o da Tigre. Pincel número zero. Pego um pouquinho de amarelo ouro pra fazer essa sementinha, tá? Ó. Vou pegar um pouquinho de tinta branca e tô com o pincel número seis, tá? Vou fazer aqui, gente, ó. 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 Agora, pessoal, o que que eu vou fazer, gente? Agora eu vou passar algum verde nessas folhas. Eu usei o verde folha, tá? Ó. Ó. O pincel número dez da Castelo e o verde folha, tá? Aí eu venho aqui e preencho essas folhinhas, ó. As folhinhas da Rosa. A tinta tá bem molinha, tá? Não vou pôr diluente nela, não, viu, gente? Ela tá bem molinha, ó. Ó. Vem preenchendo. Preenche tudo com verde folha. Ó. Preenchi tudo com verdinho folha, tá? Ó. Preenche bem certinho. Agora eu venho com verde... Verde pinheiro, tá? Eu vou vim com verde pinheiro. Com o mesmo pincel, eu venho fazendo isso aqui, ó. Ó. Tá? E dou umas pinceladas, ó. Vem do outro ladinho da folha. Puxando pra dentro, ó. Contornando e puxando pra dentro, tá? Ó. Vai na outra folhinha, mesma coisa. Vem aqui no meio. Puxa pra lá. E contorna essa folha, ó. Aqui também, ó. Contorna a folhinha, ó. E puxa a tinta pra dentro. Vem aqui no meio e puxa a tinta pra lá, ó. Fui no meio com verde pinheiro e puxa a tinta pra lá, ó. Tá vendo? Aqui eu puxei a tinta pra dentro, ó. Tá? Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o branco pra dar uma claridade nessa folha. Lavar o pincel. E vou usar o branco pra clarear essa folha. Ó, tinta branca e o pincel número 10 da Castelo. Pego de um lado, ó. Peguei de um ladinho do pincel e venho aqui, ó. Contornando essa folha, ó. Tá? Aqui, ó. Vem no meio da folha com o branco, ó. E dá umas pinceladinhas pra cá, ó. Tá? Aqui, ó. Eu puxei pra dentro, ó. Puxa pra dentro essa tinta. Vem aqui no meio da folha com o branco. Ó. E puxa pra cá, ó. Vem, dá umas pinceladinhas. Aqui vem do outro lado. Aqui vem desse lado também com o branco. Contornando e puxando. Vem aqui no meio da folha. E puxa pra cá. Dá umas pinceladas pra cá, ó. Tá? Aqui eu vim pra dentro, ó. Com a tinta, ó. Tá vendo? Viu que legal, gente? Não é difícil. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever, bora animar. Pessoal, essas folhinhas vai ser igual essas daqui, ó. Por isso que eu não fiz junto com vocês, tá? Bora animar, pessoal. Fica todos com Deus. Bom final de semana pra todos. Tchau. Tchau.